Música Programa Ugui e Neibes Neto no campo digital. É um grande prazer fazer parte desse mundo da comunicação. Mais de 35 anos, antes da pandemia, tínhamos plano. Depois da pandemia, nós readaptamos. E é dentro desse contexto que eu começo agradecendo o Center Shopping, pelo fato de que estamos aqui no L ponto do Complexo Center Shopping. Agradecer também a ANAC, que é a Associação Nacional de Aviação Comercial, que nos liberou para fazer essa gravação. A minha primeira entrevistada no primeiro programa é Ana Paula Paixão, da E2 Eventos. Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Oi, Ugui Neibes. Que prazer enorme poder estar aqui com você. Você sabe muito bem o que você significa para mim. E quando a gente fala de Uberlândia, ninguém melhor do que você para poder me abraçar. Porque Uberlândia me abraçou. Então você representa Uberlândia para mim. Muito obrigado, querida. E por falar em Uberlândia, aonde você nasceu? Guiné, eu nasci em Belo Horizonte. Na realidade, eu morei em várias cidades, mas nasci em BH. E logo de BH, fui para São José dos Campos. São José dos Campos, Portugal. Portugal, São Paulo. São Paulo, Uberlândia. Olha só, eu fiz essa pergunta porque muita gente deve imaginar que você nasceu aqui, né? É, eu me sinto Uberlândense. Posso dizer hoje que eu sou. Não, sentir Uberlândense é uma coisa. Mas você é de Belo Horizonte. Sou de Belo Horizonte. Olha que legal isso. Bom, então para vocês que estão em casa aí, a gente tem uma moça da capital mineira aqui, hein? Ana Paula, o ano passado, nós nos reaproximamos de uma maneira divina, aonde o mundo e a vida já havia nos apresentado, né? É, só te interrompendo. Um dia tocou meu telefone, eu atendi e falaram assim comigo. Oi, Ana Paula, tudo bem? O Guiné Bisneto. Eu falei, o Guiné? Você pode me atender agora? Eu falei, não, agora eu não consigo. Mas eu preciso de você agora. Eu falei, meu Deus do céu, tudo bem. Estou chegando em meia hora. Foi assim, você lembra disso? É verdade. Olha, por sinal, esse programa, logicamente, não é ao vivo, é gravado. E hoje, no dia 18 de setembro de 2020, isso que ela está falando foi no dia 18 de setembro de 2019. 2019, exatamente. Tem um ano que você me ligou, era exatamente hoje. E depois de um ano, estamos aqui abrindo um novo caminho, não só para nós, mas para todos os nossos clientes, tanto na área da comunicação, como também na área de consultoria e assessoria de eventos sociais e corporativos, que é o trabalho da Ana Paula. Até o ano passado, ela tinha uma sociedade e, desde então, agora, ela está na carreira solo. Conta para a gente como que é esse pedaço aí. Esse pedaço foi leve, foi tranquilo, cada um foi seguir o seu caminho. E, para mim, tem sido um recomeço. Então, eu estou vivendo, eu sinto a melhor parte da minha vida. Eu acho que ainda tenho muito ainda para poder desenvolver, junto com a Carol, que é minha mão direita, minha mão esquerda, meu braço. Então, estamos com muitos projetos, mesmo na pandemia, não paramos de trabalhar, graças a Deus. Quero até aproveitar e mandar um beijo para a Carol, da E2 Eventos, pelo fato de que, hoje, nós estamos aqui com uma equipe de sete pessoas. Então, a gente não faz nada sozinho. Ou melhor, a gente faz, mas vai só até ali na esquina, porque, acompanhado, a gente vai muito mais longe. A gente vai longe, com uma pessoa que a gente tem, assim, orgulho de trabalhar com a gente, com uma equipe enorme, assim como essa produção maravilhosa, né, que a gente está tendo aqui hoje. Exatamente. Olha, então, eu quero agradecer também a Lucas Gionaldo, a Via Drones, Beto Oliveira, quem mais, Ana Paula? Vamos lá, Barão, Seven. A Seven Digital, a NetY. Através da nossa edição, que tenho certeza que vai ficar fantástica, vocês vão acompanhar as informações nos Letters. Vitor Terra House, né, que veio junto. Ana Paula, essa readaptação, tanto para mim, na área da comunicação, quanto para você. Os telespectadores, eles conseguiram ver que nós estamos num distanciamento exigido pela OMS. A ascensão dos shows no estilo driving. Isso tudo, nós estamos receptivos, dispostos para essa readaptação, né? Estamos, e eu penso, ô Guinei, que nós já estamos vivendo o nosso novo normal. Ele já está acontecendo. Os eventos híbridos vieram, mas o presencial, eu tenho certeza que são coisas diferentes. Um não substitui o outro, mas um, com certeza, é uma ponte para o outro e complementa. Mas eu penso que foi muito afetado, sim. Vivemos um momento muito difícil. Músicos, garçons. É, essa área toda de eventos, de turismo, então, assim, toda a equipe. Então, eu penso que foi muito afetada, sim. Quem conseguiu se reinventar, que fique firme, porque eu tenho certeza que as coisas estão para voltar, com novas normas, novas regras, que nós vamos ter que ficar de olho, porque cada lugar vai ser de um jeito, mas vai voltar, tá? A gente tem que ter segurança com isso. E outros, não se reinventaram, mas às vezes eles vão ter um recomeço. É verdade. E nesse recomeço, eu quero dizer para você que, caso você se interesse no meu trabalho, é através da NetWide. E caso você se interesse no trabalho da Ana Paula, é através da E2 e da Seven Digital Content. Ana Paula, do seu lado pessoal, você tem uma coisa muito interessante para nos contar, que foi o seu nascimento. Você vai falar disso mesmo, Guinei? Vai? Tá. Até porque um dia você me perguntou por que eu não tinha fotos de recém-nascida. Eu nasci de sete para oito meses, inclusive meu pai estava no Iraque. Foi um nascimento muito difícil, eu já estava em sofrimento e eu estava de nádegas. Eu estava ao contrário. Então, realmente, eu tive que virar um mundo ao contrário, sem pai. Meu pai, comunicaram ele para o rádio, falaram, olha, sua filha nasceu, sua filha Ana Paula nasceu. Então, quando o papai conseguiu retornar, no outro dia, eu já tinha nascido. Mas, graças a Deus, eu venci. Porque eu lutei tanto para ficar viva, Guinei. Mas eu lutei tanto. Eu fiz o primeiro ultrassom, minha mãe se lembra, meu avô era médico, pai da mamãe. E eu lembro que o primeiro ultrassom foi o meu. Porque o vovô falava, essa menina está de nádegas. É, quando você nasceu, em 1979, já tinha ultrassonografia, né? Porque como eu nasci em 1961, era surpresa, né? É. Então, eu acho que essa evolução do mundo e, sobretudo, eu tenho que reafirmar essa condição da pandemia pelo fato de que é um grande aprendizado para o ser humano no setor da coletividade, tolerância, amizade e uma série de coisas que reúnem isso, né Ana Paula? Essa cartilha tem que estar em pauta. Tem que estar em pauta e outra coisa, Guinei. Eu tenho falado muito sobre a corrente do bem e sobre o elo. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos nos ajudando. Nós estamos um ajudando o outro. E essa ajuda do próximo ajuda o outro. E isso eu falo para você que é uma corrente. E esses elos têm que estar muito fortes. Porque eu penso que isso não veio à toa. Eu acho que a pandemia veio para nos ensinar muito mais. Tinha muitas coisas que a gente tinha que reavaliar nos nossos trabalhos, na nossa vida pessoal. Então, eu tenho olhado para o lado bom das coisas, sabe, Guinei? Olha, eu quero aproveitar e dizer que tanto eu como Ana Paula, nós iremos soltar no IGTV e nas outras plataformas digitais, vários trabalhos nossos com outros profissionais da cidade e da região. E também um canal de YouTube, que isso vai ficar um pouco mais para frente. Mas essa gravação, como eu disse, ela está indo ao ar hoje, no dia 30 de setembro, que é seu aniversário. Feliz aniversário, Ana Paula. Guinei, eu só tenho que agradecer porque... Que emocionada. Eu também, porque já tem tanto tempo que eu mesma te peço para voltar. E eu te pedia várias vezes... Eu não estava pronto, né? Essa mulher me atazanava tanto, gente. Volta, Guinei, volta, volta. O Berlândia precisa de você. É, e o Berlândia, não vou ser pretencioso, mas foram muitos pedidos para a minha volta. Eu acredito que Deus é sempre maior e Ele escolheu o dia de hoje. Deus é maravilhoso e poder estar aqui com você hoje, comemorando o meu aniversário, nesse lugar incrível que você desenhou para a gente. Porque literalmente você desenhou tudo isso aqui. Você já sabia que ia ser assim e eu não. Eu vim nas suas mãos, estou aqui feliz e honrada para sempre por ter sido a sua primeira entrevista com o seu retorno. Tem quantos anos, Guinei, que você... Em outubro... Olha, em outubro desse ano eu faço 35 anos de carreira. Mas fora do vídeo, 4 anos fora do vídeo. E 4 anos. E serei a... Com você é um prazer. Primeiro todo mundo sabe que eu estava de luto e depois veio a pandemia. Então eu acho que esse momento está sendo iluminado. Como a gente está vendo, igual você disse, o sol brilha para todos, mas você me ensinou uma coisa tão interessante. Eu falo que o sol brilha para todo mundo, mas tem que passar protetor solar, porque senão ele te queima. Fico muito feliz de poder estar aqui com você. E o que mais você quer saber da minha vida? Ana Paula, você é casada, tem um filho maravilhoso, Pedro Paulo, que surfa. Vamos falar de viagem. Ou melhor, lembrando um pouco, porque eu tive vários professores que foram, posso dizer, meus ídolos. Eu fui discípulo de Brahim Suede, de Zózimo, de Danuzia Leão, de Delgar de Angel. Marília Gabriela, Clodovil, Jô Soares e ainda fiz estágio com a Mauri Júnior, que a minha estreia foi na Band. Então eu lembro de uma coisa, de um bate-bola que a Marília Gabriela fazia, que era o cara-a-cara. Ai meu Deus do céu. Cor. Cor. Nossa, peraí. Comida. Arroz e feijão. Olha que o arroz está difícil, hein? Cor azul, céu azul. Time. Galo, clube, Atlético Mineiro, galo, forte, vingador. Eu sabia que era o galo. Com certeza. Vida. Luz, Deus. Família. Amor, sabedoria. Saúde. Fé. Livro. Caçador de Pipas. Cinema, filme. Netflix. Eu ia falar uma, mas eu não posso. Uma série. Não, eu ia falar uma que ficou na minha cabeça, mas essa é proibida. Não, não posso falar. Não, tudo bem. Não, porque só vem ela. Tá legal, então. Eu não posso falar. Mas vamos falar de um filme maravilhoso, romântico. Vamos. Que a gente... Pode escolher. Ghost. Ghost. Eu amo. Você sabia que Ghost é o filme mais baixado em todo o mundo? Eu sabia. E eu amo Ghost. Que lindo isso, né? É maravilhoso. É um filme lindo. Bom, eu queria deixar aberto, porque aí nos nossos letterings tem todos os contatos pra você falar com a Ana Paula e comigo. Existe mais uma surpresa, que eu vou deixar pra você contar antes de eu terminar. Qual que é a surpresa, Vila? O que vai acontecer? Hoje, eu que estou te entrevistando. O que vai acontecer? Vai acontecer. Antes de eu falar que eu vou te entrevistar, eu quero fazer algumas perguntas pra você. Aqui? Agora? Agora. Ah, pois não. O que te lembra a paz? Um lugar. Paz. Minha casa. Saudade. Meus pais. Amor. Deus. Amizade. Você. Admiração. Deus. Respeito. Respeito por mim. time de futebol. Time de futebol, eu não vou falar, porque... Pode, eu respondo, time. Flamengo. Eu sou fluminense. Flamenguista ou fluminense? Do Rio de Janeiro. E também é flamenguista. Eu sou flamengo. Você é os dois, você é flamengo e flamengo. Olha, Ana Paula, a gente vai brigar aqui. É, porque a última vez do Rio caiu, machucou, né? Ficou usando máscara de cachorrinho com a Lilian Tiberi durante um tempo por causa do flamengo. Isso você não conta, né? Olha, gente, eu só tenho que agradecer a sua audiência, agradecer toda a nossa equipe e agradecer você, Ana Paula. Maravilhoso poder estar com você. Eu vou te abraçar daqui a pouco, não é hoje, tá? Mas dia 30 de setembro vai com aquela roupa bem fechada, porque eu vou te abraçar demais da conta. Ué, eu vou de astronauta, então. Amo você, meu amigo, te admiro tanto. Também gosto do mundo. Ó, olha pro céu agora, ó. O céu, ó, é o limite pra você. Eu quero hoje te trazer o céu, porque você tá voltando. E quero muito agradecer a todos os profissionais que estão aqui conosco também. Gente, muito obrigada por tudo e por tanto. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E principalmente a você, porque sem você de nada adiantaria. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigada a todos vocês que nos assistem. Muito obrigada por tudo, por tanto. E muito obrigada pra você, que sempre acompanhou a nossa história. Como o programa chama o Ganevis Neto. Na semana que vem, tem mais um? Não sei? É surpresa! Aguardem! Até lá! Até lá!